Amar é vida, não pode ser destruída! Amar é vida, não pode ser destruída! Estamos aqui para a defesa da instituição, porque é um estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde, que é um centro de referência nacional e estamos aqui para a defender. Acabámos de ganhar um prémio pela produção que tivemos este ano na maternidade Alfredo da Costa. Porquê encerrar a maternidade? O número de consultas não baixou, o número de partos não baixou. Porquê encerrar a maternidade Alfredo da Costa? Não tirem à cidade, esta é a maternidade! Não tirem à cidade, esta é a maternidade! Não tirem à cidade, esta é a maternidade! e queremos que o irmão também nasça e dentro daquilo que é um parto fui realmente muito bem tratada aqui e acho que temos um serviço público tão bom que é uma pena se fechar assim sem solução à vista só com previsões que não sabem se vão acontecer. Obrigado. 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 Vamos, vamos, vamos! Divagar! 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 Está tudo crivete, está tudo crivete! A gente dá-nos as mãos aqui. Vamos! Estamos aqui! Estamos aqui! A fóia, a fóia! Pode me levar, fóia. A fóia, a fóia! A fóia! A fóia! Temos que vir a passagem. Não feche a mar! Vamos, Manuá! O que é o Dr. Jorge? Para cá! Achas que o que é? O que é o Dr. Jorge? Fechou o carro na casa apenas... Oi! Peço desculpa! Temos que... É que é o Dr. Jorge? Temos que morrer de cerca de 20 km, e o que... Então... eu vou colocar aqui. Essa é uma coluna. Temos que dizer! Começa, vamos, temos... Essa é uma coluna. Oh, vamos. Estamos carregando aqui. Obrigado. 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 O governo já foi obrigado a recuar noutras matérias e entendemos que a luta que hoje aqui está a ser travada e que há de ter certamente continuidade, creio que só estão agendadas mais iniciativas, são fundamentais para garantir a continuidade deste serviço. Obrigado. 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 Obrigado.